Bem, a gente agora conversa, tem o prazer e a honra de conversar com o Zé Lezinho que acabou de fazer um show aqui na Praia, em Feira de Santana Então Zé, como é pra você essa proximidade com o público na atualidade hoje em que o humor vem se mantendo no mercado brasileiro, da mídia Como é você ver uma plateia tão recheada, tão cheia no seu show, Zé? Eu vejo com os olhos, né? Porque tem gente que é mais perceptível, vê, com os dedos, né? Eu vejo com os olhos, respondi uma já, outra Como você se sente vendo tantas pessoas te aplaudindo, admirando o seu trabalho? Agora falando sério, deixa eu te falar só uma coisa Eu terminei, foram três cursos de universidade Eu terminei meu primeiro curso de comunicação com 17 anos e meio através de uma liminar da justiça Entrei na faculdade logo cedo Aí depois fiz um curso de direito e fiz um curso de saúde pública na UERJ, no Rio de Janeiro Estudei cultura popular muitos anos, viajei pelo exterior representando o Brasil Que a gente, a universidade na época bancava, né? Pra gente estudar cultura popular E eu fiz minha vida em cima da história Eu nasci na capital, mas eu me apaixonei pelo homem do interior Que as coisas vêm do interior A gente não pode pensar diferente Nos grandes centros, nas capitais, a gente só vê estresse, trânsito, muita droga, muita tragédia Então o lugar bom ainda de se viver é o interior A gente encontra ainda essa descontração E eu abri mão dos grandes centros Passei dez anos na Rede Globo Foram seis como ator, mais quatro como redator Ainda escrevo Passei em outras emissoras Na Record, tá sempre de portas abertas Só que hoje eu não posso mais Com o país que a gente tem, com essa malha viária Eu não tenho mais condições de organizar a minha agenda Pra ir em São Paulo gravar um show e voltar Já tive vários prejuízos por conta disso Porque além dos shows eu faço mais aula de motivação Nas empresas, são empresas enormes Inclusive aqui na Bahia Nós reformulamos todos os sindicatos dos distribuidores de combustível E eu vim emprestar da Ali Porque eu faço parte do Caste da Ali E vim pra Bahia, passei dois meses aqui Quase que eu não volto mais pra casa E aqui eu não tenho meus amigos Aqui eu não tenho o pessoal A gente sabe que o Nordeste é um continente sem fronteira Nós temos todos os problemas Esse é o problema de um Nordeste só E todas as virtudes E esse é esse povo bacana Eu fico feliz porque eu abri mão disso Das grandes TVs, dos grandes centros Pra ir pra... Não sinto feira, como eu já te disse Mas eu já vou pra lugar que Deus duvida Lugares pequenininhos Mas que a gente tem que levar entretenimento Pra esses nossos irmãos que estão nesses lugares A gente sabe que o preço de ingresso lá é pequenininho O da capital é grande É verdade Mas a gente tem que ir pra esse lugar Pra esse interior Essa semana... De ontem pra hoje eu não dormi Porque eu peguei um voo logo cedo O voo meio desmantelado Eu já vim do interior do Pernambuco Não tinha hotel Tive que vir pro Recife dormir E quando cheguei já era quase cima da hora do voo Então tudo isso causa um empecilho Mas é porque eu sou perseverante São 30 anos E minha mulher fica em casa com seu nome, Alana Só esperando eu chegar pra minha atual audiência Ô Zé, que maravilha Um prazer E pra gente finalizar Pra não tomar o seu tempo Você tá cansado Você citou a Escolinha, a TV A TV te ajudou também Nesse incremento de se lançar para todo o Brasil Eu inclusive acompanhei E o que você sentiu com a finalização das Escolinhas Que surgiu com o Chico Anís Essa grande perca dele, né E depois a Record também acabou Tem pessoas que são saudosistas, né Eu sou saudosista Até mesmo porque essas pessoas que Já tem mais de 35 anos, 40 Tal, que acompanharam esse tipo de humor O humor de chicanismo O humor de Renato Aragão Que é o humor mais recente, pastelão Essas formas de humor Eles estão estranhando um pouco Esse humor que vem dos Estados Unidos Andava de stand-up Que isso não é mais nada Do que uma stand-up comedy É uma comédia em pé E eu passo minha vida toda em pé Agora que eu tenho um banquinho Que eu não aguento mais Aí estou fazendo o City Down Comedy, né Sentado Que é pra também Ser um pouquinho diferente Dessa moçada que está aí Mas eu acho que Todo mundo deve exercitar o bom humor Deve contar histórias Se propagar por aí Na época que eu fui para a televisão Foi em 2000 Foi ótimo Foi ótimo Porque a gente não tinha o advento ainda Das redes sociais Que você faz uma coisa hoje E daqui a pouco está contaminado Em todo canto Né Não tinha isso Então eu tinha Meu caminho era esse O raio A televisão Para que eu pudesse mostrar Para outras regiões Do país O meu trabalho Foi mostrado Foi muito bom Hoje tem as redes sociais Qualquer pessoa que botar lá Zelezim Tem coisa que eu disse E que não disse Fora a pirataria No meio da rua Que eles não me conhecem Sentado de chapéu Porque eu não sei Qual é o chapéu Transforma tanto A pessoa Aí eu chego Eu digo Tem CD do Zelezim Ele disse A oitava edição E eu fico assim Sabe Que eu não me lembro Talvez pela idade Alguma menésia Eu tenha gravado Os outros cinco Porque eu só fiz os três Eles já vão Na nona edição Eu acho isso bacana Então é o nosso país A gente não pode Comprar muito das pessoas Porque As pessoas também Não tem muito para dar Ninguém ensinou Essas pessoas a ler Ninguém ensinou A se educar Então O governo é o primeiro A dar o maior exemplo De como é que ele quer Que as pessoas façam Eu sempre digo Se você dever ao governo Ele vai logo Resgata seus bens Confista tudo Agora se você dever a ele É uma precatória Quem vai receber Seu estatal a neto Então Eu acho Eu acho que é injustiça Muito grande Com um povo tão bacana Que a gente tem Mas Estamos aí Eu estou aí Para fazer a alegria Das pessoas Essa parte triste Eu deixo para eles Eu queria te agradecer muito Pidia você uma mensagem Para a cidade de Riachão do Jacuípe Eu moro lá Riachão do Jacuípe Ah Riachão Você já esteve lá Já Já Exato E já fiz chamada Também pela rede Subaé Subaé Para o São João Isso Exatamente Eu não pude ver seu show lá Porque eu tinha prova Aqui na faculdade Eu fiquei muito triste Mas hoje Deus me deu Quando você me disse seu nome Eu me lembrei de você Eu tenho um amigo meu Que não pode lhe ver Ela Quem será Quem cego ele Zé, meu amor Muito obrigada Obrigado Boa noite Vocês de Riachão do Jacuípe Que Deus abençoe todos E esperamos você lá Com o Pai Deus em breve Tchau Tchau